Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão. Uma pessoa dá um passo de meio metro, depois um de um quarto de metro, em seguida um de um oitavo de metro, e mantém esse padrão de sempre caminhar a metade do que fizera anteriormente. Se ela continuar caminhando assim, qual a distância total percorrida? Então, o que se está perguntando é isto aqui. A distância total percorrida é meio metro, mais um quarto de metro, mais um oitavo de metro, mais um dezesseisavos de metro, e por aí vai. Vou apresentar duas soluções. A primeira é usando a fórmula da soma da PG infinita. Quando nós temos infinitos termos de uma PG se somando, caso o módulo da razão seja menor do que um, a soma procurada é o primeiro termo dividido por um menos a razão. E o que se tem aqui é a soma de uma PG infinita. O primeiro termo é esse um meio. E a razão também é um meio, porque um meio vezes um meio dá um quarto. Um quarto vezes um meio dá um oitavo. E por aí vai. Então, de fato, posso usar a expressão... Isto aqui vai ficar o primeiro termo, que é este um meio aqui, dividido por um menos a razão, que é este um meio aqui. Um menos um meio é um meio. Então, ficou um meio dividido por um meio, que é um. A resposta é um metro. Agora, vou dar uma solução geométrica para este problema aqui. Começo com um quadrado de lado um metro. Portanto, esta área aqui é um metro quadrado. Vou dividir a figura a metade. Então, aqui se tem meio metro. Do que sobrou, eu vou dividir a metade e pegar uma delas. Isto aqui é metade de um meio. É um quarto. Ou ainda, um sobre dois ao quadrado. Tem este um quarto aqui, que eu vou dividir por dois. Então, este pedaço aqui vale um oitavo. Um sobre dois ao cubo. Este pedaço também é um oitavo. E eu vou dividir a metade e tomar este aqui, que mede um dezesseis avos de metro quadrado. Então, você nota o seguinte. Eu tenho lá um meio, um quarto, um oitavo. Aqui o um dezesseis avos. Este aqui é um trinta e dois avos, um sessenta e quatro avos. E por aí vai. Ou seja, é exatamente aquela quantidade que eu estou procurando. Um meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um dezesseis avos. E por aí vai. E essas quantidades preenchem todo o quadrado. Ou seja, a soma disto aqui deu um. Então, aí, um argumento geométrico para se encontrar a solução. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.